Depois do sacode do Brasil diante da Venezuela, dois do pitch, uma assistência, um baile e vamos para as semifinais da Copa América. E daí temos Darwin Nunes, temos o Cavani, temos o Soares, o Arrascaeta e companhia. Vamos enfrentar o Uruguai, meu parça. E o chaveamento tá aí pra não mentir. Brasil versus Uruguai e temos Equador contra a Argentina. Seleção Brasileira vai com o pitch ou enraivado, voltando a 101, ele tinha caído pra 100 depois de uma lesão. Mas temos o Thales Magno na ponta esquerda, segura a risada. Tem o Rodrigo pela direita, o Everton Ribeiro agora do Bahia de meio atacante. O Luquinha pega, ele fez um gol e tem também o Douglas Luiz Volante. Mano, ele tá a cara do Marcelinho Carioca. Olha só, mano, dá uma reparada se ele não parece o Marcelinho Carioca. É o Sanches, né? O Sanches ídolo lá, jogou muita bola no Santos. Mas é o Marcelinho Carioca. E se você tá curtindo a série, é voadora no likezão maroto. Se inscreve se tu é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3. E cara, mas deixa o like com vontade, mano. O like ajuda demais essa série do Pitbull enraivado. A gente vai rumo aos mais de 100 episódios. Tamo chegando, meu parça. E se você quer ter antecedência nos próximos episódios, vire membro agora e tenha acesso antecipado aos novos vídeos do Pitbull e de tudo que rola aqui nos canais Geração Gamer. Pitbull pode levantar essa taça se a gente ganhar essa Copa América, hein? Ele é o capitão do Brasa. Já tentou dar o passe ali, forcei demais. Ih, rapaz! Calma lá, Pitbull. Vai tomar cartão vermelho aí não, hein? Pelo amor de Deus. Tem mais um toque. Rodrigo, Pitbull tá sozinho. Rola pro pai, bateu pro gol, Pitzeira. Quase, quase, quase. Mais Brasil, mais Brasil. Pitbull passou, matou na caixa, olhou pra área, meteu. Contruzamento, tira de novo o cabeludo. Voltou mais uma pro Brasa. Aí um enraivado. Vamos lá, Pitzeira. Vai, Pitzeira. Pintou, mano. Ele tá, mano. Ele tá em outro patamar. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, cara. Tira. Tira não, ó. Ninguém toma essa bola dele, irmão. Quem bate? Vai pra bola Douglas Luiz. Errei, mas... O cara nunca passa da barreira. Ele já parou a parada toda e meteu uma falta pro Uruguai. Aí o Marcelinho Carioca meteu ela na área. Tira a defesa. Vai voltando com o Uruguai. Mais uma saída errada do Brasil, ó. O goleiro, eu não entendi o que ele quis fazer. Mas aí tem mais um lance. A câmera também, o cameraman, ficou com preguiça de virar, né? Só filmou ali esse final do lance. Só dá o Uruguai, hein, mano. Mais um ataque deles ali, ó. Tentativa de cabeçada do Camisa 7 e o cruzamento do Marcelinho Carioca. Vamos que vamos. Tem mais um lance. Capricha nessa é tua pitizeira de cabeça no cantinho. Musleira. Defendeu. Outra bola. E a malvada. Aí pro Marcelo. A canhotinha funciona e funciona bonito, meu irmão. Marcelo é bola na rede. É gol do Brasil. Olha os caras. Olha lá. Gol do Brasil. E o passe de quem? Nunca critiquei. Talismagno. Os caras se entendem até no visual, mano. Tem mais um lance. Vem com o pai. Pitizeira. Tentou limpar. Falta pro Brasil. Bate rápido, irmão. Bate rápido. Mas bate certo, né? Levantei o goleiro. Ainda bem que o Juiz terminou o primeiro tempo, vai. A gente ia tomar um cartão. Tem um tapa pro Rodrigo. O Peter Garra pediu. Ele não tocou, cara. Ele quis. Ele preferiu, entre o melhor do mundo e o Talismagno, tocar pro Talismagno. E é escanteio. Bola curtinha. Pitizeira. Apareceu agora, mano. Vem no esqueminha. Vem no esqueminha. Não foi nada. Levanta, Pit. Dessa vez não foi nada. Bola tentava. Tentava a bola ali pro Marcelo. É, mano. Olha o Uruguai chegando. A jogada. O toque. Camisa 11 vai bater. Tocou pro Marcelinho Carioca. O Sanches Carioca. Ele bota a bola na rede. E o Uruguai empata, né? Mas vou te falar. Que facilidade. Por que a gente não tem uma facilidade dessa? Por que não sobra uma bola totalmente livre pro Pitbull? Mais um lance, Pit. Isso, garoto. Só vem, irmão. Só vem, irmão. Manda essa Pitbull. Bateu. Bateu, sobrou. Vamos que vamos. Aí o Pit. Caiu de novo. Levanta, Pitbull. Vai, Marcelo. Jogo tá tenso. O Uruguai só vai chegando. Olha o goleiro do Brasil ali. Ficou pistolaço, mano. Mas se liga. Subiu de cabeça e ele só errou de ruim. Porque dava pra ter acertado essa o Araújo. Vamos lá, Pitzeira. Escolar de cabeça. Boa. Faz o pivô. Aí do Marcelo pro Tales. Tales pro Pit. Do Pit pra rede. Do Pit pra rede. Fintou. Ajeitou. Guardou. Botou lá dentro. O papai. É gol. Gol. Brasil. Gol de Pitbull. Que raivado. Gol do Brasil. Tão, 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 tão. Bola do Tales Magno. Depois o Marcelo tocar pra ele. Ele toca pro Pit. E o Pit pra rede. O Brasil volta a garantir a vaga na final com esse resultado de 2x1. E o Tales Magno tá jogando, hein. O cara deu duas assistências, mano. Tem mais Uruguai pro ataque. Ah meu Deus do céu, bola na área, tirou a zaga, vai sobrando, ganha, tira dali, bicão pra frente Fim de papo, estamos na decisão da Copa América de 2028 ou 2029, alguma coisa do tipo E olha o que temos rapaziada, a decisão será contra a Argentina que bateu ali o Equador por 1 a 0 O bicho vai pegar, é Pitbull vs Lionel Messi, se o Messi ainda estiver na Argentina Seleção Argentina tá aí na tela, eu não vi o Messi, mas eu já vi o Tevez O Tevez renasceu e tá jogando aí pros caras Tem uma seleção muito forte, vários jogadores com 90 de over, mas o Brasil tem Pitbull E mais do que nunca a gente tem que meter gol nessa parada Tem que decidir essa decisão, vamos lá pro jogo então rapaziada Pitbull 100% fisicamente, Brasil no esquema Aí o Pitzeira já carregou pra dar o passe e foi desarmado Os argentinos começaram com tudo Recupera ali, sobrou pro Tevez, tentou o chute Pra ver né, a gente perdeu a bola aqui no meio campo A Argentina já ligou o contra-ataque Tem mais jogada Pitzeira, vamos concentrado agora mano, Serion, Serion Brasa Bola lá na frente pro velocista Vai, vai, vai Pitbull, espera os caras virem, espera os caras virem Entortou, olhou pro gol, mandou dali Mandou fraquinho O Juan Musso, não é o Emiliano Martínez no gol A Argentina tava ali, o Tevez na cara do gol Julian Alvarez O moleque apareceu hein, doidinho pra ganhar uma Copa América Mais uma Copa América pra Argentina Ele domina, ele bate, ela devia, desvia aliás Com camisa 5 E é escanteio Vamos buscar o jogo hein Pitbull aparece ali, mas o passe muito fraquinho véi Deu no pé do Tevez Brasil recupera de novo Aí o Pit, já olhou, tocou de lado Boa bola Já tem visão de jogo Pitzeira ali Vem Brasil de novo, o toque O Rodrigo preferiu abrir a jogada na direita Pitbull tá esperando Cruzamento Tira a zaga argentina Tem a gente de novo hein Bora Brasa Carril mano Entregou a paçoca Pitbull Tá com uma posse de bola Carrinho nele Falta no Pitbull Ele tá sentindo o joelho hein Ah mano, só falta uma lesão nessa final de Copa América Só falta uma lesão Meu Deus Olha só mano, decisão da Copa América Argentina Perdoa não Pelo menos a gente ainda tá aqui ó Pitbull esperando pra ver se tem uma chance de voltar pro jogo E o Brasil vem pro ataque Vamos lá, Pitbull ainda tá sendo atendido lá fora do gramado Aí o Rodrigo mete e marcha, bota a bola na área E essa cabeçada passou perto Pitbull voltou rapaziada Pitbull tá de volta Sabemos que se a gente tomar uma outra pancada desse tipo Ele não volta né Ele vai se lesionar sério Ele vem arrancando, vem botando velocidade Olha o Pit, olha o Pit, olha o Pit Burro na trave Eu corri o máximo que deu Enchi o pé Mas não adiantou né Se liga na velocidade que a gente conseguiu imprimir mano Muito rápido O goleiro defendeu Na verdade não foi na trave Vamos Celesta Tentativa de toque Passou, Pitbull adiantou Recebeu, olhou pra área Vamos lá, Pitbull Cruzamento pro Marcelo Volta no Vini Rolou, deixou, passa, guardou Rodrigo É gol do Brasil Rodrigo Vai mano, só vai Gol do Brasil Desse jeito Vini Júnior Tocou a frente Pitbull acompanha a jogada Aí vem o enraivador Vai pra cima dos caras Vai pra cima dos caras Pit Vai pra cima Vai pra cima Oi Pegou na... Vai lesionar cara Vai lesionar Vai lá o Brasil Olha o Pitbull caído mano Eu sabia Depois que a gente foi atendido ali fora E não deu pênalti mano O mais louco é isso O juiz não dá pênalti Conseguimos levantar novamente Tem escanteio pro Brasil Vamos lá Pitbull Na primeira trave O argentino tira Bola veio fechadinha Pitbull faz o facão Recebe ela Vamos encarar Vamos lá argentininho Vem pra cima do... Ai Pegaram o Pitbull de novo Impressionante mano Impressionante Olha aí ó Mais uma pancada no Pitbull Duas Duas que... Três né Três pancadas ali Que derrubaram ele Se liga como a gente passou Deixa eu na saudade E é isso mano O Pitbull se lesionou realmente Foi substituído pelo Vitor Roque E o Brasil faz o segundo gol Gol de Rodrigo Pitbull por enquanto artilheiro Com cinco gols da Copa América Rodrigo faz mais um Boa mano E o Brasil marcou mais um Rapaziada Tá três a zero no placar Vai acabar o jogo Fim de papo Cristiano Marcou o terceiro Brasil Dá um show Pra cima da Argentina A preocupação Fica com o Pitbull Que saiu Lesionado Ai o Pitbull Rapaziada Aparentemente ele vai aguentar Levantar a taça É o que a gente espera Metemos o cacete na Argentina Mas não deixaram mano Vai lá o goleiro Ederson Pitbull realmente se lesionou feio Cara Ele tá ali ó Mas é sacanagem mano A gente era o capitão No início do jogo Essa lesão aí Que arrebentou com tudo Pitbull artilheiro Da Copa América E o Brasil subiu Pra número um Do ranking mundial De seleções da FIFA Deixando a Argentina lá em terceiro E a Inglaterra é a segunda A lesão do Pitbull Nos deixou de fora aí Da International Champions Cup Aquele torneio de pré-temporada E o Liverpool empatou E com todo mundo Mas no saldo de gols O Barcelona foi campeão Vamos seguir então rapaziada FA Community Shield A decisão diante do Chelsea Vamos em busca de mais um título Pitbull jogando aí pelo Liverpool E a janela ó Ainda tem alguns dias E vale lembrar Que a gente recuperou Da lesão E pra essa temporada O Liverpool Contratou A Yose Pérez É mais um jogador Tem mais ó Tem Dominique Com Tem também um outro Cara aqui Zotev Ih cara Só nego desconhecido né Tem o Braibroc Braibroc Eita Esse maluco ó Já chega com o titular Tem alguém ó Braibroc Braibroc É titular Ele tá ali como volante E olha só os outros jogadores aí no banco de reservas mano Tem até o Léo Gamalho Léo Gamalho chegou hein Tem ali um lateral esquerdo que é o Zotev E ele é bem ruim O Dominique é mais ruim ainda 69 Esses caras aí são novos né São 21 anos do Zotev E não vai ficar bom Pitbull saiu carregado de maca Lá na final da Copa América Contra a Argentina Mas recuperamos E estamos aí em busca de mais um título Mais um na carreira Vamos lá pitzeira Rapaziada Terceira temporada aí do Pitbull Com a camisa do Liverpool hein O time que ele mais jogou temporadas No Santos se eu não me engano Foram apenas duas Aí o Pit Vai carregando Bota na frente Consegue ali Bom passe pro Arnold Cruzamento Passou do Pit Camisa 12 também não acerta Vamos disputando É o Liverpool com a posse Pitzeira pediu Deixou Ah mano Ele me atrapalhou cara Ele aparou pra gente Mas ficou na frente Outro lance Vai 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 Redis Bola Nossa Era minha cara O Ryan Vitor chutou antes O Ryan Vitor chutou antes Mas não deu né Ele foi sacana nessa Vai recebendo Pitbull De frente pro crime Preparou Carregou Tentou o passe Acabei derrubando Tá valendo tudo hein Pé de ferro Pitbull Cartão amarelo pra ele O lance é bom Molecada Vem o Arnold Toca Vamos Ansufat pro Pit Ai mano Demoramos pra caraca Pra bater essa bola Mais uma chance Corre pra linha de fundo Ansufat Pitzeira na área Ryan Vitor também Manda aqui de fora Vamos sair Só manda Só manda Vem Pitbull Meteu um voleio lindão Bola com o Arnold Vai mais uma Faz o corta luz Cara O corta luz Meu irmão Tu não sabe o que é um corta luz Não Segunda etapa Segue 0x0 O jogo tá ficando dramático né Por enquanto Prorrogação Disputa de pênaltis Pitzeira Dominou Dentro da área Tentou carregar Escondeu pra lá e pra cá Passaram dois Olha o Pitbull Olha o Pitbull Preparou Bateu Que isso mano Ele tá ensandecido Era pra tocar Até poderia Mas a gente conseguiu Fazer a jogada Girei entre dois Tirei os caras Pra dança E batemos lá no canto Jogada do Liverpool Ah não acredito Van Dijk Cara A gente tá no ataque total mano Zagueiro tá indo pra área E esse zagueiro foi o Van Dijk Cruzamento veio na boa Ele mandou pra fora Que isso Opa É tua Pit É tua Explodiu na zaga Mais uma Pitzeira Vamos lá Pit Vamos lá Pit Ajeitou Camisa 10 Camisa 10 do nosso time Meu irmão Do nosso time Ó o Ederson mano O Ederson batendo falta Pro time deles Cara Tá doido hein Botaram o Ederson Cobrar uma falta ali mano Que perigo Se a gente pegasse essa bola Pro contra-ataque Tem lançamento Tem Pitzeira Dominou e vem Dominou e vai Limpa pra lá Limpa pra cá Olha o Pit passando Preparou Bateu 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 mal pra caramba Nossa rapaziada Dois times com zagueiros No ataque Aí vem mais uma boa bola Isso Pitzeira Mete em marcha Ryan Vitor Bate pro gol Aí Zulu Jogo vai ficando dramático Tá acabando a partida O Chelsea Vem como É Eles vêm Cobrança de escanteio Bola na área Cabeçada Passou perto Irmão Chutão é tua Pit Boa garoto Ganhou essa Match em marcha Liverpool O pai passou O pai passou Bilisca pra dentro deles Vai Pitzeira Aí escondeu Limpa Bateu Gol Pitbull Pitbull Mané Gol Do Liverpool Xuxa Na rede Pitzeira Gol do Liverpool É do Liverpool Clebão Olha o Pitzão Dançou Passou Olhou Bateu Guardou Um abraço Bye bye Não tem o que dizer O Pitzeira Ele volta de lesão Ele ganha da Argentina Copa América E agora vai ganhar do Chelsea A Community Shield Mais uma vez Mas o Chelsea não desiste Tem o Fofana Tocou Voltou Bateu No bumbum Do nosso zagueiro Bateu Na bunda Mesmo Cara Olha só A jogada Vê se não foi Dominou Tocou Aí quando foi chutar Foi na perna Foi na perna 40 minutos Chelsea Chelsea só falta O cronômetro Vai deixar Vai deixar essa cobrança Meu Deus do céu Ele dominou Vem pra bater Acaba 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 Fim de jogo Tocou Algo Tocou O Tocou Começamos a temporada com tudo, em título de Copa América e agora é título de, mano, é Community Shield. Mas eu te falo o seguinte, ó, depois do jogo contra o Brighton, tem anúncio do melhor da Europa. A gente vai tentar o terceiro título e seria ali uma boa chance de ganhar a terceira bola de ouro também. Vamos ficando por aqui, próximo episódio, muito mais, é nóis. Valeu, rapaziada, deixa o like, se curtiu, se inscreve se é novo e vire membro para ter acesso antecipado aos novos episódios. Inclusive, nesse momento, já tem mais episódio aí do Pitbull disponível. Valeu, tamo junto!